Eu diria que embora a gente já tenha muita coisa para elogiar no sentido da certificação, houve um progresso muito grande, mas sempre tem muita coisa pela frente para ser feita. Eu acho que uma frase que eu falei para o Vitor, ele falou que gostou muito, que a gente deveria até passar a usar daqui para frente, vamos ver se a gente realmente transforma isso até em um mantra, que o ICSS está preocupado com a qualificação profissional, isso em primeiro lugar, a certificação tem que ser uma consequência e não um objetivo, porque senão eu passo a me certificar só para ter um título ou colocar um selinho no cartão. E não é isso, a gente quer realmente aprimorar a qualificação dos profissionais, porque aí sim você vai ter um ganho para o agente final que é o participante, porque o trabalho todo dos dirigentes e dos conselheiros é visando realmente o participante. Então a qualificação tem que ser o objetivo e não a certificação. A certificação vem como um resultado de uma qualificação que ela começa, mas ela tem que continuar. Se não basta a certificação inicial, ela tem que ter o processo contínuo, para que ela seja mantida. Então esse é o foco principal dessa gestão que começa agora, 2014 e 2016, e isso se divide em alguns objetivos que foram firmados lá durante o planejamento conjunto, que foi feito com a ABRAP, com o SINDAP, tem vários objetivos em termos de ampliação de convênio com outras instituições, para que a certificação não fique só centrada em relação à parte de previdência, porque você tem outros profissionais que trabalham na entidade e que não são necessariamente tão direcionados para a previdência. Com isso a gente firmou um convênio com o CFA, o CRA, buscando a certificação para os administradores de empresa, com foco em recursos humanos, mas que isso pode ser ampliado depois. Uma outra coisa que a gente tem pensado bastante, que faz parte do objetivo, é para que existam qualificações específicas para determinadas áreas, e não só uma, que seja mais abrangente, que você possa separar talvez a qualificação atuarial, qualificação de investimentos em áreas distintas. Então tem um trabalho muito grande nesse sentido. Agora, um outro ponto, que acho que é um destaque do que a gente precisa trabalhar daqui para frente, tem a ver com a normatização. Tem uma discussão grande em relação ao normativo atual. O Instituto entende que é uma norma que deve ser produzida, trabalhada em conjunto entre todos os agentes, incluindo o SINDAP, a ABRAP, a própria ANAPAR também, e, claro, o Instituto, e que essa questão, que é uma questão de governança, deve ser algo para ser emitido, conduzido, coordenado pelo CNPC, e não como normativa que seja do Conselho Monetário Nacional. Então acho que a gente tem bastante para refletir, para discutir nesse período. As coisas são... Você não resolve de uma hora para outra, depende de um debate, para que se chegue a um senso comum. Então essa discussão do normativo acho que vai dar bastante trabalho, para a gente, para o futuro. Obrigada. Claro que acho que depois vem a satisfação, mas em primeiro lugar é a ampliação da confiança. Eu acho que a palavra-chave aí é a confiança. Se você está em um setor que é de longo prazo, e que às vezes acontece de você tomar o contato com o participante no momento da adesão e depois ficar muito tempo sem encontrar com esse participante, embora isso seja um processo que esteja mudando, porque cada vez mais a gente tem incentivado o participante para que ele acompanhe o seu plano, eu acho que o que eu falei de ter um contato no início, depois um contato às vezes 30 anos depois, tem mais a ver com os planos de benefício definidos. mas agora se você pensar em um plano de contribuição definida, a gente quer o participante perto do plano. Então essa questão aí da qualificação, o objetivo final é você, melhorando a qualidade da gestão, você passar mais confiança para esse participante, para que ele tenha mais tranquilidade em relação a quem está cuidando do futuro dele. Então é mais nesse sentido. A sustentabilidade no sentido de perenidade, da responsabilidade corporativa, da questão de você estar sempre prestando contas, sempre, o que eu acho que é, são princípios básicos aí que envolvem toda essa relação com o seu participante. Música